Principalmente os ativistas não servem para seguir, mas todos estão a ser atrasos. E nós aqui na Europa, na Gáspora, vamos continuar a lutar e parar, porque essa situação não continua. Vamos aqui apanar a comunidade internacional, aqui no Tribunal da Holanda, no Tribunal dos Direitos Humanos, para poder apanar a prestar atenção na situação de amor. E estamos a pedir a liberdade dos nossos ativistas, os nossos irmãos, os nossos preços. O ano para aprender, o ano para ser libertado. E estamos a pedir que a liberdade de valor ao mundo, para dar conta nessa situação, não fica a desanato, não fica a destruir. E nós estamos aqui em um nível de outros, deixando nossos trabalhos, deixando nossos afastados para aumentar 1.200, 1.000 de ramas, E nós estamos a pedir que a liberdade de valor ao mundo, não fica a desanato, 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 não fica a desanato. Para que a liberdade de valor seja um Estado democrático, o objetivo principal aqui na Holanda, aqui no Tribunal de Iraque, é a libertação dos prazos políticos, a libertação do Danais, a libertação do Terquim, a libertação do José Luque. Obrigado. Obrigado.